Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao DizerNaut. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos aprender aqui juntinhos como fazer as reações dentro. Vou mostrar aqui uma por uma e contar para vocês como vocês podem fazer aí cada reação e dar algumas informações extras a respeito. Para você fazer reações dentro, não é quesito de você estar dentro do meta ou não. O intuito aqui de ensinar vocês que ainda tem dúvidas sobre reações dentro é que caso você queira fazer um time desse tipo, você saiba exatamente o que você está fazendo. Simples assim. Porque às vezes você gostou de uma reação, quer fazer um time, mas ainda está meio sem dúvida se vale a pena ou não. Então, a gente vai aqui falar uma por uma. Assim, você escolhe aí qual que você gosta mais para fazer o seu time em cima disso. E aí, não é questão nem de método não isso aqui. É tipo, pô, você gostou ou você quer entender o que está acontecendo. Então, pô, mesmo você vai estar sabendo e ao invés de ficar chupando o dedo e ficar, pô, eu não entendi bolufas. Para variar, minha voz está nasalada porque eu, como sempre, estou com um ataque de sinusite maldito aqui. Então, a voz fica dando aquele... fica tudo entupido. Mas vamos lá, né? Sumer, essa coisa linda, maravilhosa veio e nos trouxe aí um certo buff para reações que envolvam o Eletro. Então, existem reações aí que o Eletro está se destacando bastante. Então, sim, tem personagens aí que a gente não dava nada e hoje em dia, ó, tá aquela pau que o bicheio hoje em dia, que o Eletro está com tudo. Sim, proeficiência elemental é extremamente importante dentro das reações dentro. Então, a gente vai falar muito hoje de Trigger para falar sobre cada reação. E se você não sabe o que é Trigger, você vai ter que primeiro assistir um outro vídeo que eu vou pôr por aqui, que é sobre reações básicas. E é aquilo. Para você entender o que é o Trigger e a gente poder ir além aí com as reações dentro, você precisa entender por que é importante saber isso. Nem todos os elementos fazem algum tipo de reação com o Dentro. O que isso quer dizer? Que Cryo e Jill não reagem com o Dentro. Porém, no caso de Cryo, o Cryo pode coexistir junto com o Dentro. O que que isso quer dizer? Que se você quiser inventar aí uma técnica, que dentro aí da comunidade tá virando o nome de Fridgin, é uma possibilidade aí de mesmo o Dentro não reagindo com o Cryo, mas você usa aí como estratégia para, tipo, poder fazer reações e congelar os seus oponentes ao mesmo tempo. Essa é a técnica Fridgin. Então, isso é uma observação muito legal que eu, particularmente, achei muito bom. Então, por mais que aí não tenha uma reação entre Cryo e Dentro, você faz uma estratégia que a gente chama de Fridgin, que é muito legal, principalmente para times que são bons. Então, e Jill, acontece nada. No caso de Anemo, por exemplo, se você tem o Casas, você tem a Sucros, o que que acontece? Anemo não reage com o Dentro. O quê? Não reage, gente. Então, quer dizer que os nossos personagens maravilhosos, Venti, Casas, Sucros, então, até certo ponto, eles vão acrescentar em times com reações dentro. Isso não quer dizer que eles não são importantes, isso não quer dizer que eles são nerfados, não é nada disso. A grande questão que, provavelmente, a Royaverse está seguindo é, como existe proficiência elemental envolvendo em todas as reações dentro, muito provavelmente é a Cussalina e, talvez, um ou outro personagem dentro, eles que vão funcionar muito mais de buffs em reações dentro, e não o Casas, Sucros e etc. Então, isso provavelmente foi uma estratégia aí que eles fizeram, porque senão ia ficar muito quebrada a reação. Então, eles falaram, não, Anemo e Dentro não reagem. Você ainda pode pegar buffs, etc. e tal, mas reagir, Anemo e Dentro, não. Seguinte, eu estou dando os nomes aqui em inglês, mas eu vou pôr sempre na telinha os nomes em português também, tá? Porque, aquilo assim, eu estou aprendendo, digamos assim, sobre reações dentro, desde um pouco antes de elas serem lançadas no jogo. Então, tudo que vinha de informação para mim era em inglês. Mas, aqui, eu vou sempre procurar pôr tanto em inglês quanto em português, para vocês saberem do que eu... Quando eu estou falando de uma reação, quando eu estou falando de outra, e não ficar uma confusão. Então, nós temos as seguintes reações novas. Burning, Quicken, Aggravate, Spread, Bloom, Burgeon e Hyper Bloom. Então, a primeira reação é Burning. A gente precisa aplicar dentro e Pyro. Olha lá. Você vê que por alguns segundinhos, dura. Ih, caiu. Mas, ó, a aura ainda estava aplicada de par. Então, quando eu cheguei e adicionei dentro de novo, deu Burning de novo. Então, vamos para a próxima reação, que chama Quicken. Basicamente, dentro e eletro. Agora, você fica esperto, que é o seguinte. A gente tem outras reações, como, por exemplo, Aggravate e Spread. Então, dependendo da quantidade que você estiver aplicando de dendro ou de eletro, talvez você não cause apenas Quicken. Talvez você acabe causando Aggravate, talvez você acabe causando Spread. Por isso, é importante estar em mente quem está sendo o Trigger e o quanto de elemento você está aplicando para causar a reação principal que você deseja. Não causar uma ou outra sem querer. Então, vamos lá. Olha lá. Só que agora, ó, por exemplo, tem Spread... Viu que já mudou? Agora, as coisas vão começar a ficar complicadinhas. Mas, assim, fica tranquilo que não é tão complicado como parece. É só parece, mas não é tão complicado. O que acontece? Para chegar e acontecer uma reação de Aggravate ou Spread, a gente precisa primeiro fazer o quê? Causar Quicken. Então, a gente precisa ter a reação Quicken mais eletro para causar Aggravate. E a gente precisa ter Quicken mais Dendro para causar Spread. Por isso que a quantidade de personagens no time, se é mais Dendro, ou se é mais Hydro, ou se é mais Eletro, elas são importantes, porque elas ajudam a gente a ter mais controle sobre qual reação que vai acontecer principal. Dendro. Eletro. Eletro. Ó lá, já viu que... Aí, tá acontecendo Aggravate. Que é intensificação, no caso. Esperar sair lá o... Saiu. Beleza, agora vamos fazer Spread. Não tá indo. Ó lá, tá vendo? Aquilo lá é Spread. Propagação é Spread. Agora vamos para a reação Bloom, que a gente aplica Dendro mais Hydro. Deixa eu ver, eu não matei todo mundo? Ih, será que só tem aquele ali? Ah, não! Tá, tem um escondidinho ali. Ó lá, tem dois, tem dois, tem dois. Ah, não, tem bastante ainda. Vem, gente. Agora é o seguinte. Ai! A reação Bloom, se o seu inimigo não estiver perto da semente, ele não toma dano. Teve um que tomou, outro não tomou. Então, a reação Bloom causa essa sementinha aí, e todo mundo que estiver perto da sementinha toma dano, inclusive você. No caso da Nilo, que ela vai ser um personagem específico Bloom, a sementinha que ela vai criar é específica dela. Ela vai fazer uma sementinha lá especial. Por quê? O que acontece é que assim, a Nilo é uma personagem que ela vai ter um kit que ela vai meio que automaticamente explodir essas sementinhas. Por isso a sementinha dela vai ter um formato diferente, mas a teoria é exatamente a mesma. Só que quem não tiver a Nilo, por exemplo, aqui usando a Côcomi, tá só causando a reação, criando a sementinha, a sementinha, ela vai explodir por conta própria. E isso a gente chama de ruptura, vamos dizer assim. Em inglês a gente tá chamando de rupture, se eu não me engano. Então deve ser isso aí. E esse é um dos porquês vocês podem usar a técnica Fridging, porque aí você congela o inimigo e ele fica lá perto da sementinha. E não perde, então, o dano que a sementinha causaria, né? Porque o inimigo não se mexe. Tá, agora a gente tem a reação Hyper Bloom, que a gente precisa primeiro causar Bloom, e depois acrescentar eletro, que aí acontece Harper Bloom. No caso de Harper Bloom, a gente tem esse trick porque o eletro ele precisa atingir a sementinha. Se o eletro não atingir a sementinha, a reação não acontece. Então, personagens como a Fechel e a Mico são muito importantes se você quiser causar hoje em dia a reação Harper Bloom, porque basicamente são elas que conseguem fazer com eficiência essa reação acontecer de explodir a sementinha e tal. Tá vendo? Quando a... os tótens não acertam o... a sementinha, não acontece a reação. Olhando assim, parece tipo ai, que bosta, né? Só que quando você tá fazendo um time com a reação completa e uma rotação certinha, a reação acontece sim, tá? É que realmente ela é meio trick assim pra mostrar. Mas não é difícil não, viu? Ah, ele caiu. Aí ele vai morrer. Ah lá, aconteceu super florescimento, mas não... tava num ângulo esquisito e não deu pra ver. Mas rolou. Deixa eu ver se eu acho um outro inimigo aqui pra mostrar de forma mais efetiva. ó lá. Rola super florescimento. E aí você pode ir acrescentando, por exemplo, é... Hydro com frequência pra ficar causando várias sementinhas, né? Ter vários blooms. E aí, enquanto você cria os blooms, os tótens da Emiko ou os da Fischl causam o Hyper Boom ou super florescimento no caso. E aí depois tem a reação Burgeon, que é a gente tem Bloom mais Pyro. Então, basicamente, a gente vai lá tem Dendro e Hydro, faz a sementinha, boom, em seguida aplica Pyro na sementinha e aí ela meio que explode, vamos dizer assim. E aí causa Burgeon. Não foi, desgraça. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu fazer umas sementinhas. Ó lá. Foi? Foi. Aê. Ih. Ah, matou a Klee. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Dá um joinha e se inscreve aqui no canal pra continuar vendo mais vídeos como esse de guias, dicas e gameplays de Genshin, por aí vai. Então, tem isso aí, gente. Me conta aí nos comentários o time que vocês estão fazendo, o que vocês estão achando de reação Dendro. Ainda é recente, falta muito personagem ainda pra vir, não é mesmo? Só vai vir praticamente personagem Dendro daqui pra frente ou pra reação Dendro. E me fala aí, me conta tudo o que vocês estão achando. Conta. E é isso aí, gente. A gente se vê até a próxima. Muito obrigada. Um beijo e tchau. tchau, 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 tchau Tchau.